Olá amigos do Brasil, radiosportes.com.br Estamos aqui na frente do estádio para a cobertura do grande jogo logo mais à noite entre Independiente Del Valle e Corinthians Independiente com a vantagem de 2 a 0 fez um grande jogo no Brasil E eu vou perguntar para os amigos aqui que estão ao meu lado da expectativa do jogo Ele é um cambista que vende ingresso, quanto custa o ingresso? O Líder está por 15 dólares a preferência 15 dólares. Qual é o seu nome, por favor? Fernando Fernando, Fernando, quanto você acha a capacidade pública de hoje? Capacidade completa, 43.870 pessoas Vai vir todo mundo então? Muito bom Muito bom Amigo, você chega, por favor Você quer ir forar contigo Qual é o seu nome? Fernando Morales Torcedor do Independiente? Sim, senhor, do Independiente Quanto você acha que vai ser o jogo hoje? O jogo hoje, quanto o placar? Quanto vai ganhar o Independiente? Ah, vai ganhar 3 a 0 3 a 0? Sim Confiante da torcida do Independiente E você, amigo? Por favor, o seu nome? Edson Edson? Sim Qual o placar do jogo de hoje? Vou matar o jogo de hoje Placar? Resultado? 2 a 0 Você, amigo, novamente Chega aqui, por favor Independiente Ganha o título Sul-americano Se passar hoje? Eu Independiente Hoje Ganha o Brasil Atlético E Colom Quem você prefere? 1.1% Que somos campeões No Sul-americano 1%? 1% Porque não damos 100% Porque ele Independiente É Equador Independiente É Equador Não nos gusta elevar Certo Vamos por baixo Por baixo Ok, devagarzinho Isso Ok, cobertura Radiosportes.com.br Daqui a pouquinho Logo mais à noite Independiente E Corinthians Torcedores, como vimos aqui Confiante Numa grande vitória Um grande jogo Do Independiente De Ovalen 12 dólares 50 reais E Vamos lá De Ovalen